Música Namastê, tudo bem com você? Eu sempre muito feliz de estar na sua companhia Uma honra você me deixar entrar na sua casa Gratidão Se inscreve no canal, o canal está crescendo Porque você está se inscrevendo Deixa nos comentários o vídeo, qual vídeo você está querendo que eu grave E no domingo eu faço uma reunião de pauta E a gente escolhe os melhores temas, tá bom? Vamos dar sequência então às previsões dos signos Para o segundo semestre, agora do signo de aquário Se você tem ascendente aquário Se você tem a lua em aquário, sol em aquário, também vale Quer dizer, o sol em aquário sim Mas a lua em aquário, ascendente em aquário Também observa o que vai acontecer no segundo semestre A gente começa com um grau De reforma O que é bom, então no segundo semestre Aquele dinheiro que você juntou Ou deu uma aliviada no cartão de crédito Para comprar material de construção Ou dar uma organizada na tua casa Segundo semestre Já está dando reforma Isso é um bom sinal Muito bom momento para os aquarianos Que trabalham na área das engenharias As engenharias de TI Engenharia de produção Engenharia civil Muito bom Engenharia ambiental Na verdade, o melhor aspecto aqui é para engenharia ambiental Então, vamos ter um segundo semestre Muito bom A única coisa meio chatinha É você se afastando um pouco da tua família Sabe aquela irmã que mora mais distante Aquele tio que você não fala muito Agora que você não vai falar mesmo Você tem um grau que trata de afastamento de familiares Porque, gente, a natureza aquariana Ela é muito reservada Tanto que os memes de aquário Se você clicar no Google E colocar meme de aquário Vai aparecer uma pedra de gelo Eu tenho ascendente em aquário A gente tem fama de ser um pouquinho frio Então, a nossa natureza aquariana já é assim A gente não perde tempo com coisa assim Muito irrelevante A gente nem tem tempo, trabalha pra caramba Então, o mapa fala desse afastamento familiar Algum problema de hérnia de disco pode aparecer Problemas de nervo ciático também Designers, projetos Pessoas que trabalham com marketing Marketing digital Trabalham com essas estruturações de cenografia Trabalham em TV Também é um bom momento Está dando um grau de parceria aqui Se estão querendo encontrar uma pessoa A alma gêmea aparece provavelmente em outubro O Mercúrio em relação ao mapa do aquariano Ele está bem O Mercúrio Vênus está em bom aspecto Inclusive ele trata até do grau das almas gêmeas Está programando pra fazer uma viagem pra Europa Pro Oriente Médio Talvez alguma coisa de Egito Talvez alguma coisa de Israel Bom momento e bom aspecto também Entre outubro e novembro Você trabalha Trabalha de modo remoto Ou você que trabalha com marketing digital Também é um bom aspecto Pensando em marcar a cirurgia do pai e da mãe De glaucoma catarata Também bom Pensando em nadermato Pra dar uma olhada nas pintas Que você possa ter Também legal Probleminha de dor de coluna Normal Dependendo da idade da pessoa Vai aparecer mesmo, tá? Documentação, passaporte, cidadania Principalmente você se tornar um cidadão português Ou espanhol Muito bom E olha, de novo Ele retoma a ideia Que você vai conhecer aí Sua alma gêmea Outubro, novembro Na verdade é um trânsito Que vai até julho do ano que vem Ele repete a ideia das engenharias Em ótimo aspecto Parceria societária Está pensando em abrir um negócio Nessa área Ter o escritório De construção De reforma Excelente momento E o livro que você escreveu Está querendo publicar Eu acho que é o momento Ou você publica Por conta Ou você vai conseguir A tão sonhada editora Pra publicação do teu livro Mas também Se você não encontrar a editora Não se preocupe Eu mesma comecei Dentro de uma garagem O meu livro A gente rodava numa garagem Depois ele ganhou corpo E eu acabei abrindo A minha própria editora Pode acontecer também Que também não tem problema nenhum Um pouquinho de ansiedade Noites mal dormidas Talvez seria bom Aquariano Você tomar um banho Vamos tomar um banho De descarrego completo Vai te ajudar Então você pode ir no Google também Escreve o nome do banho Você recebe em casa Dois dias depois Eu sugiro que você tome Durante três finais de semana Então o banho Um por sábado Eu prefiro sábado Pra você tomar um banho Parece você um pouquinho Carregado E talvez noites mal dormidas Sonhos estranhos Pesadelos Eu acho que seria bacana Você tomar um banho De descarrego Pode ser qualquer marca Você vai pagar entre 11 a 17 reais Eu vi ontem Ou antes de ontem Um anúncio De 80 reais Um saquinho de banho Gente é caro demais Ele varia de 11, 12, 15, 17 Pode comprar três Um banho por vez Como é que você vai tomar o banho? Toma o banho normal Desliga lá a torneira Aí você é ajoelhado Ou de cócoras Você se banha Do pescoço pra baixo Fazendo uma mentalização E uma oração A que você goste mais Aí pelo menos Você já vai ficar mais limpinho Porque aparece um grau Falando de algum desajuste espiritual A natureza introspecta Do aquariano É normal Embora Até julho do ano que vem Perspectivas de você sair mais Viajar mais Sai um pouco da toca Concurso público Pro aquariano Com bom resultado E se eu não me engano Eu acho que o governo Abriu mais de 20 mil vagas Dessa nova estrutura Voltado pro funcionalismo público Seria interessante Lembrando também Que o vagas para o eleitoral Também é bem bacana pra você Algum probleminha de saúde De pai e mãe Pode aparecer Talvez até uma hospitalização Tá com Plutão E mau aspecto Pessoas acima De 60 a 65 anos Tá De novo Ele fala de reformas Pinturas Você dando uma boa ajeitada Na tua casa Na parte externa Na parte interna Quer aproveitar Colocar pra vender Ir pra um outro lugar Pra uma outra cidade Também em bom aspecto E de novo A gente fala Da separação Dos familiares Já aquela turma Que você não fala muito Agora pra valer Que você não vai falar Mas também não perde nada não Tá Eu tenho aqui Só aquele grau De ansiedade Pro aquariano Que a gente tem que Dar uma melhorada E a gente fecha Com proteção dos anjos Tá querendo engravidar Aquariana A gente tem novidades Até janeiro Do ano que vem Você é muito receptivo Perceptivo Com os amigos E fechando bons negócios O mapa vê crescimento No segundo semestre E também no primeiro semestre De 2024 Convivendo com alguém Transigente Deixando de ter contato Também até fevereiro De 2024 Trabalhos em parceria Trabalhos em sociedade Em bom aspecto E principalmente Finalmente Um grau De afeto Já que vocês São tão reservados Eu me incluo Aí no grupo Do ascendente aquário Tá Mas é um transo De grau de afeto Até março Do ano que vem Bom pra concurso público Deu duas Deu três graus De concurso público Talvez uma manutenção Apareça aqui na gengiva Ou alguma coisa Com bruxismo Aquela plaquinha A gente fazendo Grau de ansiedade Eu queria que você Tomasse o banho E também Ganhando dinheiro Parabéns Gostou? Eu gostei muito Do que vai acontecer Nesse segundo semestre Pro aquário Tá tudo tranquilo Vamos tomar o banho Porque assim A aura Ela é muito fininha É como se fosse Uma teia de aranha Então Ela abre Ela rompe Então a aura Dos aquarianos Ela tá muito aberta A gente fecha Com esse banho Que eu indiquei pra vocês Tá bom? O que sobrar do banho Pode jogar na latinha do lixo Não tem problema Namastê e gratidão Vou ficando por aqui Até amanhã